Quais são os sintomas da doença renal? Tudo bem, sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. O principal sintoma da doença renal é não sentir nada. Isso mesmo, a doença renal crônica é traiçoeira e silenciosa. Você pode tê-la e não sentir absolutamente nada. Quando você começar a sentir alguma coisa, é porque a doença está avançada. Ou seja, você alcançou o estágio 5 da doença renal, que é o último estágio, quando os rins estão funcionando menos de 15%. E para dificultar, os sintomas não são nada específicos da doença renal. Então, se você não sabe que tem a doença, é muito provável que seu médico não vai fazer o diagnóstico pelos seus sintomas, a não ser que ele peça exames. Quando os rins estão funcionando menos de 15%, eles podem apresentar dificuldade em desempenhar a sua função, de coar o sangue, isto é, de limpar o sangue das impurezas que o nosso metabolismo produz. Não conseguindo filtrar bem o sangue, tais impurezas se acumulam e ficam retidas em nosso corpo, e funcionam como toxinas, podendo causar vários sintomas que são coletivamente conhecidos como uremia. A uremia é uma intoxicação por ureia e outras dezenas de toxinas, e tal intoxicação pode afetar vários órgãos do corpo, como por exemplo, estômago, levando à falta de apetite, enjôos e vômitos mais pronunciados assim que acorda, alteração do olfato, alteração do paladar, com sensação de gosto metálico na boca, como se estivesse chupando uma moeda. Hálito urêmico, o mesmo que hálito com cheiro de urina, gastrite, úlceras pépticas, podendo causar hemorragia intestinal ou até mesmo a desnutrição. Pode afetar o coração, levando ao descontrole da pressão arterial, apesar do uso de remédios. Pericardite, que é uma inflamação da membrana que reveste o coração, ou até mesmo arritmias. Acúmulo de água nos pulmões, levando à falta de ar e aumento da frequência da respiração. Pele esticada e brilhante por causa de inchaço e coceira pelo corpo. Cãibras musculares, descalcificação dos ossos, tornando-os frágeis, deformados e com fraturas. Você sabia que os ossos são a fábrica das células do sangue? Elas são de três tipos. Hemácias, leucócitos e plaquetas. Problema com as hemácias vai causar a anemia. Problema com os leucócitos vai causar infecções repetidas. Enquanto que problema com as plaquetas vai causar sangramentos em diversas regiões do corpo. Pode também afetar o cérebro, causando desânimo, dificuldade de concentração, perturbação do sono, pernas inquietas enquanto se dorme, soluços que demoram a passar, convulsão ou até mesmo coma. São muitos os sintomas, não é mesmo? Por isso, a uremia é considerada uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas. Quando a doença renal é crônica, tais sintomas vão surgindo lentamente, a ponto do paciente se adaptar e achar que está tudo normal. Vão gradualmente perdendo energia e ficando menos ativos. Vão gradualmente perdendo o apetite e comem cada vez menos. Os sintomas são ignorados pelo paciente, mas podem ser percebidos por familiares. O curioso é que muitos só percebem que estavam doentes depois que iniciam algum tipo de diálise, pois a diálise faz o que os rins não estavam fazendo e assim limpam o sangue das impurezas retidas e muitos pacientes percebem que o que parecia normal fica melhor. Agora que você conhece o que é uremia, curta o vídeo, clique no botão vermelho inscrever-se e deixe suas dúvidas nos comentários. Tenha uma boa semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho